Sou moradora aqui da região portuária do Rio de Janeiro. Para mim, um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje é a falta de diálogo, que leva ao descaso. A gente sabe que quem não é ouvido em geral é a população pobre da periferia, das comunidades, do qual faço parte. Fui, inclusive, removida junto aos 70, 80 mil, parece que esse governo anterior realizou, com as obras supostamente em função das Olimpíadas. E sem diálogos, sem ouvir a população, a cidade caminha desigualmente e sem equilíbrio. Não vejo um planejamento que possa agregar qualidade de vida numa cidade que é governada sem a participação da sua própria população. Então, isso é uma coisa que magoa bastante, já que quando a gente vota, supostamente votamos para ser representados. Então, se você não é ouvido, de que forma você está sendo representado? Tem todas as questões que a gente fica muito incomodado e muito triste. E além de querer fazer parte da cidade, eu me sinto a cidade. Eu sou a cidade, você é a cidade, cada um de nós é a cidade. Por isso, cada um de nós precisa ser ouvido. Às vezes, o que eu posso estar dizendo aqui não é a sua demanda. Então, a gente precisa ouvir o que você precisa também. O Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso, propício a você se inspirar, a você viver, a você criar, fazer arte. Nós temos pessoas capacitadas dentro das comunidades, as quais o atual prefeito não busca. Porque aqui a gente produz o tempo todo. Se vocês dessem mais um olhar para a periferia, para as comunidades e investissem, grandes artistas, grandes estudiólogos, sociólogos, historiadores sairiam daqui. Então, para mim, a questão da mobilidade é gravíssima. A falta de diálogo é gravíssima. Esse novo sistema aí que implantaram nas clínicas da família, que é uma espécie de terceirização, ela não atende à proposta que ela faz, que é fazer parte da nossa família. Na minha casa, poucas vezes tiveram agentes de saúde pública da prefeitura. Então, enquanto estudante de gestão, eu fico mais incomodada ainda, porque eu percebo, dentro da universidade, como poderia ser mais útil, eficaz, possível, inclusivo, que a gente organizasse essa cidade. Espero que realmente esse futuro no Rio de Janeiro, dessa vez, chegue para o Marcelo Freixo e para nós, porque nós vamos estar inseridos dentro da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero uma cidade para mim, uma cidade igualitária, uma cidade equilibrada, uma cidade com opções para todos, com o funcionamento dela público e com qualidade para todo mundo.